Meu nome é Carlos, tá? Sou o motorista que irá com vocês daqui de Vitória da Conquista até a cidade de Porto Seguro. 9 horas de viagem aí a nossa programação, em média, tá? Por conta da situação de Maikinique em Tarantia aí, que o trecho lá não tá legal. Então a previsão aí é 9 horas de viagem, em média. O ar-condicionado do carro aí vou manter em 22 graus. Existem saídas de ar aí do lado da luz de leitura, com regulagem aí individual para abrir e fechar. O cinto de segurança aí é de uso obrigatório para a maior segurança de todos. Fumar dentro do veículo é extremamente proibido. Esse veículo aí é dotado de saída de emergência aí nas laterais aí, identificado em cor cortinas vermelhas e pontos vermelhos. Desde já aí agradecemos a preferência a todos. Tem uma ótima viagem, que Deus nos acompanhe. A cidade de Itaimber, daqui a aproximadamente 4 horinhas de relógio aí, é a nossa primeira parada, tá? Provavelmente a situação de almoço será lá. E o atraso em si vai ser decorrente a situação de Maikinique e Tarantim, que a estrada não está legal. Beleza? Nos abençoe a todos e até mais.